Relaciona o programa Escola BAUMA, NB Unicef apoia o governo do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, do Rádio, que facilita o estudante Sira Estuda IA UMA. Mas, na realidade, o estudante Barac acessa o impacto do velocidade de internet ao Cléur Liu, que é o estudante Balon e a televisão no rádio, que acessa o NB Unicef se imprime a matéria, que é o estudante Sira Estuda IA UMA. O programa refere a Unicef, Gasta Osantó, com o NB Unicef reconhece o estudante Barac IA Timor-Leste. O NB Unicef apoia o Ministério da Educação. No ano passado, apenas seis dias depois da abertura das escolas, por primeira vez. Estabelece um sistema, um programa para ajudar, apoio a Barac IA Estuda IA UMA. O programa Escola Barac IA UMA, que produz episódios, o NB Unicef reconhece o NB Unicef, que tem três episódios, para ajudar o Ministério da Educação, para facilitar a Barac IA UMA. Mas, mesmo que assim, estamos a fazer desafios barracos, com a conectividade da internet, nós vamos a fazer famílias, vamos a fazer a cidade de Matelacan, vamos a fazer a televisão, e vamos a fazer a televisão, que os pais podem fazer em casa, para apoiar a aprendizagem dos crianças. Mas, que o NB Unicef continua o estado de emergência, mas o NB Unicef se continua o esforço. A tolora em matéria imprimida e a área rural, o rádio garante estudantes irá na fato inestuda IA UMA. E a NB, o processo de aprendizagem suspende o impacto do coronavírus. Gasparinha de Souza, GMN.